Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos diante de uma semana muito especial. Abrindo o mês de julho, poderemos conversar nas nossas células sobre doutrinas básicas, os pilares da nossa fé. Pastor Emerson foi muito feliz no último domingo ao falar sobre temas como conversão, novo nascimento, cruz, batismo, batismo de adultos, batismo infantil. Então, olha que oportunidade nós temos de reverberar isso nas nossas células ao longo desta semana. E é claro, incentivarmos pessoas que são simpatizantes da igreja, mas que ainda não assumiram o seu compromisso através do batismo e da profissão de fé, a fazê-lo nesse próximo semestre. Aliás, eu começo pelo fim, porque a última pergunta do estudo dessa semana nos fará refletir sobre como poderemos trazer novas almas para que as células sejam multiplicadas, uma vez que ovelha gera ovelha, discípulos geram discípulos. Então, vamos juntos nessa caminhada e eu tenho certeza que será uma grande bênção. O texto, João capítulo de número 3, a história do fariseu Nicodemus. Nicodemus é uma figura emblemática que representa, num primeiro momento, pessoas que se simpatizam com o Evangelho, gostam da mensagem do Evangelho, gostam das ideologias que pregamos, gostam da música, da palavra do púlpito, mas não se sentem devidamente preparadas para assumirem o compromisso. E quem sabe até, mesmo sendo crentes nominais ou cristãos nominais, não vivem a vida por uma perspectiva cristã, ou seja, a sua cosmovisão não é uma cosmovisão cristã. Eu espero que o estudo dessa semana possa peneirar realmente a nossa vida e mostrar que podemos avançar na nossa qualidade de vida cristã. Algo que me marcou muito nessa mensagem foi o que o pastor Emerson disse sobre o preço da nossa salvação e do nosso novo nascimento. Ele afirmou que o nosso novo nascimento custou para Deus, custou a morte do seu filho. Ele, inclusive, fez ali uma comparação usando a metáfora da gravidez. Então, é muito importante que reconheçamos tão grande salvação que nos alcançou, mas que também saibamos que o novo nascimento, ele não é a linha de chegada. Ele é só o ponto de partida que deve nos inserir numa caminhada de discipulado. Ou seja, o pastor Emerson citou, inclusive, uma fala de um teólogo protestante chamado Dietrich Bonhoeffer, que o discipulado representa um compromisso exclusivo com o Senhor Jesus. Então, temos uma oportunidade enorme de falar sobre conversão, falar sobre a qualidade da nossa vida cristã, o nível do nosso comprometimento com o Cristo da fé, com a igreja, com o discipulado. E nós vamos fazer isso através de perguntas bem simples. A primeira fará cada discípulo e discípula pensar se, de fato, está preparado para oferecer respostas da sua fé e da sua crença. Na segunda questão, nós vamos falar sobre o batismo, o batismo de adultos e o batismo de crianças. E tentarmos identificar pessoas ali que, quem sabe, ainda não deram esse passo de fé e ainda não cumpriram essa ordenança. Então, eu creio que o estudo, a palavra de domingo, com certeza, são subsídios importantes para a gente conversar sobre esse assunto essa semana. A terceira questão é a seguinte, a conversão inaugura na vida cristã um processo de discipulado. E aí, então, é citada essa frase que eu já disse do dia em Triste Bonhoeffer. Olhando para a nossa vida, para o nosso nível de comprometimento com os nossos líderes, com a igreja, com as pessoas que lideramos, nós podemos dizer que somos verdadeiros discípulos e discípulas? Enfim, gente, uma oportunidade muito boa de ganharmos mais qualidade na nossa vida cristã, de agradecermos a Deus por tão grande salvação que nos alcançou, mas também de incentivarmos pessoas a darem esses passos, inclusive pais que têm filhos menores e ainda não apresentaram seus filhos ao batismo. O estudo traz textos que dão base para essa prática na vida da igreja, como Gênesis 17, por exemplo, verso 7, e Atos capítulo 2, verso 39. No mais, que Deus nos abençoe. Vamos fechar esse primeiro semestre com gratidão. A palavra de ordem, lembre-se disso, querido líder, é gratidão. Porque a maneira como estamos fechando esse semestre, também representará o clima com o qual nós iremos abrir o novo semestre, que já começou, e eu espero que haja essa festa, essa celebração. Vamos lembrar que as bênçãos precisam ser celebradas, precisam ser compartilhadas e precisam ser consagradas. Que seja não só uma semana de festa, mas um mês de festa, e que possamos receber com muita alegria, realmente, essa porção de Deus para essa nova etapa do ano. Lembrando, o LIDER está em recesso, mas não as nossas células. As células não param. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.